Fala galera, seja bem-vindo mais uma vez ao canal do Tio John Estamos aí mais uma vez para a nossa série Só uma ficha E o game de hoje É esse Alien vs Preirador Mais um pedido de um inscrito aí do canal E o Tio John está aqui para atender vocês Vamos ver até onde eu chego com uma ficha Nesse clássico da Capcom aí de 94, né? Vamos ver lá? Claro Vamos embora Lembrando que esse jogo foi feito muito antes do filme, né? Então ele não tem nada a ver com o filme Ele junta um personagem Os personagens que são o Predador, o Alien E um personagem que curiosamente se parece muito com o Arnold Schwarzenegger Inclusive tem o mesmo nome dele Que ele tem no filme, no primeiro Predador Que é Schoffer, né? Era o Major Dutch Schoffer Se não me engano, o papel do Arnold Schwarzenegger E aí temos aí esse personagem, ó Dutch Schoffer, Major Dutch Schoffer Provavelmente é baseado no personagem do filme O Predador 1 Eu costumo jogar com o Predador Hunter Que eu considero o melhor O caçador Vamos ver aí se dá certo Ele luta com uma lança, né? Muito um golpe baseado no Street Fighter, né? Baixo, cima, atrás, frente Uou, sai, sai Vai tá lá Mas a gente vai quebrar Que deixa um estudo lindinho, né? O famoso frango na lata de piso E esse item ali, ó Você pode usar arma Durante um período de tempo De 10 segundos Sem contagio Você pode largar o prédio geral E agora o chefe Uma banharia... caramba Ahhhh Quando a gente é devolvado, a gente perde a nossa lança Temos que pegar ela logo, porque... A gente está sem ela, não sei A banharia Uhul Temos que encaixar vários combos mesmo Toma Toma Desgraçado Ah não, que bom Desgraçado Ah Uhul Passei sem morrer Milagre Tem muito tempo que eu não jogo Um jogo que eu gosto bastante Tem algum tempo que eu não jogo Vocês veem que eu repito muito isso Tem muito tempo que eu não jogo Realmente São muitos jogos Muitos jogos que o Tijon tem E as vezes o jogo fica aí durante 2, 3 anos, 4 até mais Sem eu jogar nele Sem eu jogar ele de novo Aqui Aqui tem um marminho Vamos lá Aproveitar Vamos lá 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 Ah, desgraçado! Ah, pronto! Não bate nada! Uhul! Esse aqui tá bem bravo, parceiro! Paloma! Esse aqui tá voltando a destruir o mesmo lado sempre! Paloma! Mulher! Ah não, tá desse jeito! Esse combi que começa com uma voadora! Muito útil! Ah, desgraçado! Toma! Os piácidos na tua mãe! Esse guarda no Weaver! Ahahahah! 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 Desgraçado! Seu sangue foi quase roubo também! Infectado! Seu sangue foi quase roubo também! Desgraçado! Desgraçado! de um garçado! Desgraçado! Não! Não! Falta! Que ia dar um combino, hein? Bom, galera. É isso aí. Cheguei no segundo chefe. Não foi tão mal, né? Poderia ter chegado mal longe, mas tinha um tempinho que eu não jogava, né? Mas até que não foi de tão mal. Não foi de todo mal. Dava pra ter chegado mal longe, com certeza. Mas hoje só deu pra chegar no segundo chefe. É isso aí, galera. Se você gostou, já sabe, deixa aquele like. Se não tá inscrito, se inscreve no canal, cara. Tá bom? É de graça. E acompanha nossos vídeos aí. Faça parte da nossa família. Agradeço pela presença de vocês. Agradeço que assistiu até aqui. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu. E nos vemos no próximo vídeo. E nos vemos no próximo vídeo. E nos vemos no próximo vídeo.